Hoje é dia de galo né, dos seis dois né, aquele lá não, aquele lá por enquanto ainda reina aí no terreiro, mas vocês dois hoje né, vão nos servir né, te servir uma vida inteira, agora você vai nos servir, beleza, é isso aí mesmo, a vida é assim, tchau, até daqui a pouco.